Música Sabe quando você olha e tem a certeza que você quer? Música Sabe quando você deseja? Música Insiste Persiste Sabe quando você luta? Música Você faz o seu destino Música Você escreve sua história Música 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 E mesmo na diversidade você luta Música Você vai e faz Música 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 O blog do garotão lhe deseja um feliz 2017 Música 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 Legenda Adriana Zanotto